Música Oi gente, tudo beleza? Aqui é o Vinícius Maquilé, esse aqui é o meu canal, se inscreve, se inscreve e bom, gente, no vídeo de hoje nós vamos experimentar na nossa série Coisas que eu nunca provei na minha vida Pra quem não conhece, essa aqui é a pipoca doce dos Cheetos, gente, eu sempre quis experimentar essa pipoca aqui, só que tipo, ela é cara, ela sempre foi cara Tipo, por ser pipoca, né, por ser um produto exclusivo dos Cheetos também, né, cara, né, a gente sabe que é má chips, tá aumentando cada vez mais, tá aumentando os preços dos salgadinhos E a mesma coisa que a Nestlé, né, tá diminuindo a quantidade de produto dentro do pacote, tá aumentando mais o preço do produto Bom, nesse caso aqui, antigamente, esse produto, essa pipoca aqui doce, ela tinha um peso de 150 gramas, agora ela tem um peso de 140 gramas Foi uma redução de 6,67% e, pasme, eu paguei 6,50 nessa pipoca aqui, 6 reais e 50 centavos Quando eu fui no outro mercado, eu tinha uma versão menor que tava custando uns 3, 4 reais Eu falei, putz, se eu soubesse ter comprado esse mercado, né Mas quando eu vi isso aqui, meu, é a hora, é agora Pra eu experimentar isso, a gente tem que experimentar agora, a gente tem que comprar isso agora Enfim, fui lá e comprei, eu acho que tem de outros sabores também No mercado, no que eu fui, só tinha a pipoca doce sabor caramelo Não sei se tá focando Mas, enfim, então é isso Mas, antes de começar o vídeo, peço a todos vocês que se inscrevam no canal Deixem o like e ative o sininho de notificações, porque isso vai me ajudar muito a divulgação do canal Enfim, eu vou ficar agradecido a todos de coração Um forte abraço e bora pro vídeo Bom, gente, enfim, então vamos começar aqui Ai, gente, eu sempre quis provar isso, então Vamos abrir Vamos lá Ai, eu amo muito abrir, eu amo muito Eu também gosto de abrir com cuidado Porque eu guardo embalagem de salgadinho Hum, bom, abril O abril está abrindo, tá abrindo Vamos lá Com maior cuidado, porque eu também vou guardar essa embalagem aqui Hum, porque eu vou fazer outro Vou fazer um vídeo no canal, né O do porquê eu guardo isso, né Porque eu vou fazer umas coisinhas, uns is all wars aqui Bem legal Ó, bem isso aqui, ó Deixa eu comer do chão Nossa, gente É o seguinte, não Uma pipoca dessa, seis reais, não pode jogar fora Porque seis reais Eu poderia comprar um milho de pipoca Um saco de milho de pipoca Que custa um e cinquenta Então tem que comer, tá do chão Mata e engorda Eu nunca Nunca na minha vida Tinha comido uma pipoca É, de caramelo Nunca na minha vida Tinha comido uma pipoca de caramelo Olha, é uma pipoca normal Por ser de milho Esse produto aqui não é um produto geneticamente modificado Porque os salgadinhos nos gerais Doritos, Cheetos Fandangos Menos a Ruffles A Lays, Batata Lays E acho que o Sensação São produtos E esse aqui são produtos que não tem Coisas que foram alteradas Geneticamente modificadas O que é isso? Se a gente comer muitos alimentos que tem o T Normalmente o T fica aqui Um triângulo amarelo Amarelo e um T preto Se a gente comer muito desses Produtos geneticamente modificados Que são alimentos transgêneros Transgêneros Causa muito mal à nossa saúde Tipo, qualquer alimento industrializado Causa mal à nossa saúde Né? Mas Esses que tem o T Que são alimentos geneticamente modificados Alimentos transgêneros São mais perigosos São mais perigosos Vamos dizer assim Mais prejudiciais na nossa saúde Do que Os que não tem o T Mas a princípio A pipoca é normal A pipoca É extremamente normal E O gosto Da cobertura É muito gostoso Nunca tinha comido pipoca de caramelo Ó É assim É uma pipoquinha normal Uma cobertura Né? Falando nisso Me dá uma saudade Porque Quando eu ia pra escola No João Carvalho Né? Tinha um senhorzinho lá Que vende uma Ele tinha um carro de pipoca Ele vende pipoca E a pipoca Que era Vermelha Lembrei Mas teve uma vez também Que eu fui lá no Pico de Jaraguá E lá também vende a pipoca Mas mano Pensa nas pipocas Que tinham de todas as cores Tinha pipoca azul Assim amarela Vermelha Nossa Tinha de todas as cores Verde Só que a pipoca lá Cara Eu não comi lá Né? Pipoca Bó Todo lado que vem de lá Um pico de laraguá Aí eu não contei Aí eu achava Nossa A verde deve ser de limão A Amarelinha assim Deve ser de mel Mas Depois que eu vim ver aqui Que é a mesma cor Provavelmente a deles lá É de caramelo A azul Deve que era de algodão doce Não imaginava assim, né? Mas depois que eu fui ver Que tipo A verde realmente se Acho que é de menta Mas no princípio tudo é groselha Essa aqui é caramelo mesmo Muito boa Eu gostei demais E ao princípio Eu já Experimentei Outros sabores de cheats Só que Eu vou fazer um vídeo Tipo assim Experimentando outros sabores de cheats Vou comprar vários sabores de cheats De vários tamanhos diferentes Ah não Eu vou comprar tudo igual Pra economizar na conta E Eu vou Eleger qual que é o melhor Né? Mas enfim Gente A princípio Do Da pipoca cheats É só isso mesmo É boa Se fosse um pouquinho mais barato Eu comprava mais Eu falava uns três pacotes desse É muito gostoso Ó Eu mostrei a embalagem, ó A embalagem dela é assim Cheats, pipoca doce Aqui tem o caramelo Ó Pipoca de verdade Estourada Só em Ar quente Ok Redução de preço Aqui atrás Mostra a cheats Ó Pipoca cheats Feita com milho de verdade Aqui tem os processos Ah Os milhos são especiais Selecionados Maiores E redondinhos As pipocas são estouradas Só com ar quente Então Ou seja Ela Aparentemente é saudável Por causa que Se não vai com óleo Se é só com ar Né? Sabor Ó O sabor O delicioso caramelo É acrescentado E deixa as pipocas Irresistíveis Realmente Pronta para comer Embalagem Perfeita para comer A qualquer hora E lugar Realmente A PepsiCo E a Elmaships Fizeram produtos Muito gostosos Eu realmente adorei É uma pena Que é bastante caro Sabe? É aquela coisa Tipo Os produtos que é Um pouco mais Saudável Entre aspas Né? É mais caro E os produtos Tipo Que é Geneticamente modificado Estrangênero São mais caros São mais baratos Né? Fazer o que? Né gente? É a vida Mas bom gente Enfim Esse foi o vídeo de hoje Espero que você esteja curtindo muito De coração Se você gostou Deixe seu like Deixe seu like Inscreva-se no canal Enfim A gente vai ficando por aqui Forte abraço E tchau pessoal Até a próxima E você Gostou do vídeo? Deixe seu like Inscreva-se no canal E não perca A nossa playlist De vídeos Selecionados Aí pra vocês Muito obrigado A todos Tchau Tchau Tchau